Oi, eu sou o Noylan e se você tá inscrito nesse canal provavelmente você já me conhece ou já viu meu rosto. No vídeo de hoje eu vim fazer uma coisa meio diferente porque não é normal. Você deve ter visto aí no título do vídeo o fim do canal e não, dessa vez eu não tô trolando, eu já fiz outro tipo de vídeo como se fosse trolando vocês com um título enganoso desse, mas não, dessa vez vocês não podem descartar essa hipótese porque o canal pode sim acabar. Eu vou tentar resumir pra vocês porque se você já tá acompanhando no meu Twitter, no meu Facebook, você já sabe tudo o que tá acontecendo. Se você parar de assistir um pouquinho esse vídeo e você for na classe de vídeos do canal, você vai ver que o canal foi deletado. Não o canal em si, mas todos os vídeos do canal já eram, ó, todos deletados, não vai ter mais vídeo. Isso acontece porque eu tô gravando isso na terça, mas no domingo, um cara, eu não vou falar de onde ele mora, eu já tô descobrindo algumas coisas sobre ele, mas um cara, ele hackeou meu canal, antes que vocês me perguntem, não, eu não dei nenhuma brecha pra ninguém, alguns amigos meus sabem sim a senha do meu canal, é, alguns amigos meus que me ajudam, que tão sempre comigo aí, gravando vídeos comigo e tal. E no momento eu até pensei que fosse alguém que eu conheci, alguém de jogo que eu passei minha senha, e o cara pode, sabe, eu podia ter ido abrindo algumas portas e ele chegou e descobriu a senha do meu canal, mas acontece que ele mora num lugar e eu não conheço ninguém que mora nesse lugar, se é que você me entende. Mas a pessoa que fez isso e como ela fez não vem ao caso, o que importa é o que que tá acontecendo. No domingo, por volta das 1h36, assim, mais ou menos da tarde, esse cara acessou meu canal e aconteceu que ele, ele deletou todos os vídeos do canal e postou um vídeo de como usar script no LoL. LoL, pra quem não sabe, é um jogo chamado League of Legends, tá, ok, só pra deixar claro. Na hora eu tava no meu Twitter, tá, eu tava lá vendo as notícias e tal, conversando com a galera como eu sempre faço, inclusive se você quiser me seguir no Twitter é arroba no Alan Play, tá, ok, é só clicar aqui na descrição que tá lá. E começou a chegar notificações da galera curtindo o vídeo, é, como usar script no LoL. E na hora, eu sabia que eu não tinha postado esse vídeo e na hora eu já sabia que eu tinha sido hackeado. É claro que foi tudo muito fácil pra poder trocar a senha novamente, porque o cara só tinha a senha do meu canal, mas não tinha o e-mail pra recuperar, pra trocar o e-mail, pra trocar nada. Então eu troquei a senha muito fácil e se vocês querem saber, meu canal já tá totalmente protegido, tá, ok. Eu recebi algumas dicas que se eu tivesse recebido antes, nada disso teria acontecido e agora meu canal tá protegido sim. Acontece que esse cara não tinha motivo nenhum pra fazer isso, só que ele podia ter hackeado meu canal. Podia, porque, tá, vai que ele sabe fazer isso e ele é bom nisso, tá, ok. Ele podia ter simplesmente postado o vídeo, já que, não sei qual é a intenção dele, é, ensinar pessoas a usar scripts no joguinho. Pode ser? Vai lá e posta o vídeo. Mas pra que deletar todos os vídeos do meu canal? Se você não sabe, essa é a segunda vez que isso acontece. Há mais ou menos há um ano atrás, quando eu terminei parceria com um parceiro de canal meu, é, os meus vídeos foram todos deletados e na época eu pensei que fosse ele, porque, tipo, numa noite eu briguei com ele, na outra os vídeos tinham sido apagados. Eu contei isso no especial de 10 mil inscritos, que infelizmente vocês não podem mais ver, porque os vídeos foram apagados. Pra tranquilizar um pouco mais vocês, eu falei com minha network e ela não resolveu nada pra mim. Hoje em dia as networks estão uma merda, porque o YouTube tem sim uma função de recuperar os vídeos, eu tô tentando falar com o YouTube, eu mesmo fui atrás do YouTube. Eu não sei se minha network tem poder pra fazer isso, ou se eles têm e não quiseram, porque eu sou um canal inferior a vários outros canais aí do YouTube hoje em dia. Mas simplesmente eles me ignoraram e falaram que sentiram muito pelo meu canal, e... só, por isso mesmo. Mas eu mesmo fui atrás do YouTube e um cara chamado Victor, que tá me atendendo, inclusive, Victor, se você vai ver esse vídeo por acaso, muito obrigado, cara. É ele que tá me ajudando. Provavelmente eu vou recuperar os vídeos, mas não é totalmente certeza. E nesse vídeo eu queria que vocês deixassem um recado pra mim, algo pra eu ler, porque, sinceramente, eu não tenho vontade de continuar o meu canal, sinceramente, eu tô muito desmotivado, porque minha vida tá difícil. É a segunda vez que isso acontece, foi uma vez, beleza, eu relevei e continuei, porque o canal era menor ainda do que tá hoje. Se o meu canal hoje é pequeno, imagina quando eu tinha 3 mil inscritos só, tá ligado? Então, era muito... pouca coisa, entendeu? Então, aí eu falei, não, eu ainda tenho coisa pra crescer, eu ainda tenho o que fazer, eu ainda tenho um futuro. Aí passa um ano e o cara faz isso de novo, tá ligado? Esse vídeo é pra informar vocês, se os vídeos voltarem pro canal, eu vou escolher esse vídeo e vou tocar minha vida em frente com o canal novamente, então, e vai voltar tudo à normal. Como muita gente tá dizendo, isso é só uma barreira que eu tô enfrentando, que vai me deixar muito mais forte pro futuro. Se você quiser saber mais sobre isso, cara, meu Facebook e meu Twitter tá aqui na descrição, eu peço encarecidamente que vocês me sigam no Facebook ou me adicionem, porque se vocês quiserem me mandar alguma mensagem, eu vou tá aceitando muito por lá isso, porque eu vou tá precisando de alguma coisa pra me motivar. Comenta alguma coisa nesse vídeo e, por favor, espalha esse vídeo pro máximo de gente que você conseguir. Eu sempre peço pra vocês divulgarem o canal e os vídeos, mas hoje o futuro do canal tá em risco. Se você conhece alguém que conhece meu canal, se você tem um amigo que acompanha também, por favor, manda esse vídeo pra ele e você que veio pra um amigo, manda pra outro amigo, pra, sei lá, tá me divulgando e me dando uma força aí, porque se os vídeos não voltarem, eu não sei o que eu vou fazer e eu também não sei se eu vou continuar com o canal. E eu também queria falar que o cara que me hackeou, eu tô com o IP dele agora, e se você não sabe, o IP mostra onde ele mora, mostra a rua, mostra... E eu não consigo ver isso, tá? Só com o IP dele. Mas se eu levar o IP dele na polícia, a polícia pode rastrear ele, e isso é crime cibernético, o Thumber tava me falando que é o parceiro do canal. E, sei lá, eu não sei o que eu faço, porque eu queria saber uma opinião de vocês, porque provavelmente o moleque que fez isso deve ser um cara de 12, 13 anos invejoso pra caralho. Desculpem até a palavra, mas é isso mesmo, velho. Então, provavelmente, se eu fizer alguma coisa e ir na polícia, provavelmente quem vai ser prejudicado vai ser o pai dele, porque é o pai dele que vai responder por ele. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto